Certo. Então, o meu nome é Daniel Gomes. Eu venho aqui falar sobre o que é que... Não, depois não percebo. Pois, claro, faz um bocado e não se percebe. É natural. Não é português, então? Não, só francês. Ok. Vou tentar falar mais devagar, então, um bocadinho. Tá? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Então, vou falar sobre como fechar a terneira do plástico, por assim dizer. Nós, a legislação, ou seja, o que é que todos nós podemos fazer para tentarmos combater um problema que nos afeta, que é o plástico e, em particular, o lixo marinho. Portanto, nós ouvimos falar, às vezes, nas notícias do lixo marinho, ouvimos falar nas ilhas de plástico, e pensamos que elas estão lá longe, no Pacífico... Mas, na realidade, as ilhas de plástico, estou aqui mesmo à nossa porta. E eu até trouxe uma ordem no Baleal, e até trouxe aqui uma coisa para vocês verem. E esta embalagem, posso passar aqui, se podem passar. Que foi uma embalagem de margarina, que eu encontrei no outro dia, nas dunas. E esta embalagem, no seu desenho, dá para ver que parece ser algo antigo. E esta tem a validade, e a validade, eu vou ler, é 26 de maio de 1980. Ou seja, esta embalagem, que vocês podem ver, está indo em perfeitas condições. Está, há 42 anos, pelo menos, nas dunas do Baleal. Portanto, nós temos, por um lado, de tentar o lixo marinho. Por outro lado, temos de tentar evitar continuar a produzir plástico em excesso. Portanto, temos de tentar fechar esta torneira de plástico, que nós estamos sempre a enviar para o mar. Portanto, o lixo marinho, o plástico, o lixo marinho é plástico, e está à porta da nossa casa há demasiado tempo, e continuamos a enviar cada vez mais plástico para o mar, mas nós podemos fazer coisas para combater este flagelo. Portanto, o principal ponto do lixo marinho é a terra, ou seja, os peixes não produzem plástico, não produzem lixo. Portanto, a maior parte do lixo vem do lixo de nossas casas, vem de instalações turísticas, e são dados científicos que estão aqui, vem de lixo que, por acidente, vem das lixeiras, isto aqui, dos rios, portanto, diretamente das nossas habitações, das cidades e aldeias. Portanto, em suma, o plástico que está no mar vem da terra, e os plásticos constituem-se de... O lixo marinho vem da realidade das nossas casas. Então, o que é que todos nós podemos fazer para combater o lixo marinho? Nós podemos ajudar a limpar a praia, portanto, podemos tentar apanhar bocados de plástico em terra ou na praia. Portanto, alguém que vive muito longe do mar pode achar que não tem nada a ver com o lixo marinho, mas está completamente enganado, porque o lixo marinho, quando vai parar às sargentas, é arrastado pelas águas poluviais e depois vem parar ao mar. Portanto, alguém, seja o que for como a pessoa esteja, quando apanha um bocado de plástico no chão, está a combater o lixo marinho. E é importante apanhar grandes ou pequenos bocados de plástico. Às vezes fazem-se limpezas de praia, nós orgulhamos de limpar toneladas de plástico, mas alguém que apanha um fragmento pequenino está a fazer algo muito importante, porque este fragmento já anda há dezenas de anos no mar e, se não apanhar, vai continuar lá. Eu gostava de chamar a atenção por uma atividade que eu gostava realmente de se tornar-se moda, que é varrer a praia. Ou seja, quando nós temos marés muito grandes, o lixo tende a acumular-se na linha de água. E, portanto, faz assim uma espécie de uma linha de plástico. E se nós literalmente varremos como varremos a nossa casa, é a maneira mais eficaz de apanhar microplástico, de apanhar plástico em pequenas quantidades. Funciona muito melhor do que peneirar a areia, de qualquer método. É esperar pela lua nova ou lua cheia, o plástico junta-se na linha de água e nós simplesmente varremos. E claro que apanhamos algum do outro lixo também, que é orgânico, mas a grande maioria é plástico. Eu já fiz isto várias vezes e funciona mesmo. E é a melhor maneira de limpar o lixo. E participar em limpezas de praia organizadas, por exemplo, com a Brigada do Mar, ou com o Mar Melo, aqui em Benício, que também é uma maneira muito engraçada de conhecer outras pessoas também preocupadas com este assunto e ter um impacto positivo com o nosso tempo de voluntariado. Eu gostaria de chamar a atenção para o problema das beatas de cigarro, porque a maior parte das pessoas não sabe que as beatas de cigarro são feitas de plástico. Inicialmente eram feitas cortiça, hoje em dia são feitas de plástico, não biodegradável. Portanto, são plástico com uma tampa de garrafa e poluem o mar. Tem um problema muito grande, porque as beatas de cigarro, que são muitas vezes atiradas para o chão, as pessoas não têm noção do que é que é plástico, são arrastadas pelas águas de chuva e vão parar ao mar. As beatas de cigarro são o resíduo lixo marido que mais existe das praias. Portanto, isto aqui é uma representação que consegue ler, mas é uma ordem de colecção dos resíduos que mais se encontram nas praias. O número 1, a maior quantidade, são beatas de cigarro. E depois das beatas de cigarro perderem aquele papelinho à volta, nós já nem metamos o que é que são, mas depois de percebermos o que é que são as beatas, com as pessoas a ver que está tudo cheio de beatas de cigarro, porque elas não se degradam. Portanto, são o lixo mais encontrado nas praias. Os animais ingerem as beatas e morrem, porque pensam que são um alimento, depois acabam por se focar. As crianças também que não sabem o que é que são muitas vezes na praia, e isto aconteceu, por exemplo, com a minha filha, que colocou-me uma beata na boca e começou a se focar, ainda fui a tempo e terei a beata da boca, ainda era bebê, e uma beata de cigarro contém cerca de 4.700 substâncias tóxicas que contaminam cerca de 2 litros de água. Portanto, apenas uma beata contamina 2 litros de água. Se vocês têm dúvidas, podem fazer um cocktail de beatas de cigarro e bebem, para saberem se isto é tóxico ou não. É uma coisa, assim, parece um bocado radical, mas nós não bebemos, mas os animais bebem a água, portanto, nós, quando atiramos beatas de cigarro para o chão, estamos a contaminar a água, inclusive a água que nós bebemos. Porque, se pensarmos que a água dos rios vão para as barragens, as barragens trazem água para as nossas casas, quando atiramos beatas de cigarro vão para o chão, do chão vão para os rios, os rios vão para as barragens, e nós depois bebemos a água contaminada com beatas de cigarro. Portanto, isto é um problema muito grande que nós temos de tentar evitar. Portanto, a beata, tal como os outros resíduos, é para colocar no lixo. Devemos também tentar evitar usar tanto plástico descartável, portanto, beber água da torneira através de garrafa reutilizável, como esta, por exemplo, evita a utilização de plástico e poupa imenso dinheiro. Para vos dar ideia, um litro de água da torneira custa cerca de 23 cêntimos por litro, desculpem, isto, 0,23 cêntimos por litro de água da torneira, e a água engarrafada custa cerca de 15 cêntimos por litro. Isto varia município para município, mas dá para ver que é um produto luxo à água engarrafada. E, portanto, nós temos de reduzir a utilização de plástico descartável, porque, mesmo que nós todos somos pessoas muito conscientes e muito cuidadosas com o nosso lixo, há uma parte do plástico que vai parar ao mar. Quando eu vou à praia, digo, esta garrafa de certeza não é minha. Nós não sabemos. Porque nós pusemos a garrafa com todo o cuidado, por exemplo, no ecoponto, há uma tempestade, o ecoponto vira e o vento leva as nossas garrafas, ou os nossos plásticos que nós usamos, para o mar. E nós nunca quisemos que isto acontecesse, mas acontece, acidentes acontecem. E, portanto, nós temos de evitar a utilização, ou reduzir a utilização do plástico descartável, para evitar também... Vamos imaginar que um porcento do nosso plástico, por acidente, vai parar ao mar. Um porcento de uma tonelada é... E se nós conseguimos reduzir uma tonelada para um quilo, é muito menos, não é? Portanto, vai parar muito menos plástico ao mar. E temos de evitar a utilização de objetos de utilização única, como palhinhas, cotonetes, talheres, tudo isto pode ser evitado. O plástico não pode ser eliminado nas nossas vidas, mas o plástico descartável pode. Então, o que é que eu me voluntariei para fazer, para combater o lixo marinho? Portanto, eu criei um movimento chamado tarahroperava.org, para acabar com as garrafas e latas pelo chão. Se quiserem, pois, saber mais acerca desta iniciativa, podem visitar tarahroperava.org. E como é que é desse surgiu? Bem, em Portugal, onde é que nós podemos encontrar garrafas e latas? Encontramos à venda nos supermercados, nos cafés ou nos restaurantes. Portanto, só estes os principais sítios onde estão à venda garrafas e latas. Mas, depois das garrafas serem usadas, onde é que nós as encontramos? Encontramos nos passeios das ruas, encontramos nos jardins, encontramos nas vermas das estradas, encontramos nas florestas, encontramos nos rios, encontramos nas praias. Portanto, nós encontramos garrafas por tudo quanto é cível. E também as tampas das garrafas e afim. Então, eu decidi começar até a limpar as praias. Portanto, quando eu ia fazer surf ou quando eu ia passear, tirava algum plástico da praia, mas, por mais que eu limpasse, essas garrafas ou estes plásticos continuavam sempre a aparecer. Portanto, isto é um... E eu acho interessante, às vezes, há pessoas que dizem Ah, isto está tudo cheio de lixo, ninguém faz nada. Isto é completamente mentira. Há imensas pessoas que limpam a praia, sempre limparam a vida toda, só que há sempre muito plástico a ir parar ao mar, há sempre muito plástico a aparecer. Então, como é que se resolve este problema? Parece que é um problema sem solução, não é? Já que temos plástico com 40 anos nas nossas dunas, e no mar parece que não tem solução. Então, pensem nisto. Se as garrafas e lágras valessem dinheiro, não seriam atiradas para o chão. Vocês já uma vez viram alguém atirar dinheiro para o chão? Ninguém atira algo que vale diretamente dinheiro para o chão. Então, a política de estar a recuperar-lo é muito simples. É obrigatório que todas as garrafas, mesmo as de plástico e lácteos, tenham de estar a recuperar-lo. Ou seja, nós compramos uma garrafa, vemos, por exemplo, a água, e depois devolvemos a garrafa e recebemos uma parte do dinheiro. Isto ainda exige para algumas garrafas de vidro, cada vez menos, infelizmente, mas a ideia é estender isto às latas e às garrafas de plástico. Vamos imaginar que alguém, sem querer, deixa aqui uma grafa de plástico, outra pessoa pode apanhar a grafa de plástico, entrega e recebe dinheiro. Ou seja, é recompensado por estar a ajudar a limpar. Portanto, quem polui perde dinheiro, quem limpa é recompensado. Isto já existe em bastantes países do mundo. Isto é uma história de um senhor alemão que vivia na rua e, simplesmente apanhando as garrafas, acabou por conseguir comprar uma casa e ter uma vida mais linda. Isto não é nada de novo. Existia em Portugal, existia durante muitos anos em Portugal, para as garrafas de vidro. Depois apareceu o plástico, nunca foi implementado. As parlatras também nunca foram implementadas. Mas, em 23 países do mundo, existem políticas de estar a recuperar em que nós, basicamente, qualquer pessoa pode entregar uma garrafa ou uma lata e recebe dinheiro em troca. Portanto, basicamente, as pessoas recebem dinheiro para reciclar e, portanto, lá as pessoas reciclam. Aqui, nós, muitas vezes, dizemos que, por exemplo, na Alemanha, há muita reciclagem. Não é porque eles têm mais consciência ambiental do que nós. ou se têm métodos mais bem implementados em que as pessoas, se não reciclam, levam multas e, se reciclam, ganham dinheiro. Ou seja, não há hipótese de não reciclar em que nós aqui é uma coisa que as pessoas podem ou não separar o seu lixo. E isto não pode ser porque, basicamente, prejudica-nos a todos nós. Portanto, vantagens de estar a recuperar. Temos paisagens mais limpas. Num país que vive do turismo, é importante ter um país bonito. Protege os animais de ingestão de plástico, reduz a importação de petróleo, e este é muito importante, principalmente agora. Um terço de uma garrafa de plástico é petróleo. Portugal não produz petróleo. Vocês que queimarem plástico, vem que aquilo arde muito, porque aquilo é um derivado de petróleo. E nós dando-nos ao luxo, que nem sequer produzimos petróleo, de mandar isto para o lixo para a terres, é completamente absurdo. E depois temos o gás óleo, claro, pois é natural, não é? Se uma parte do petróleo que importamos é para fazer plástico, depois nós não reutilizamos, não reciclamos, depois temos de pagar mais dinheiro pelo gás óleo, porque aí precisamos mesmo para os carros andares. Pronto, e tornam os produtos mais baratos para o consumidor. Ou seja, não se iludam, quando vocês compram uma garrafa de cerveja, nós estamos a pagar pela garrafa. Alguém tem que pagar pela garrafa. Portanto, eu bebo a cerveja e tenho que ficar com uma garrafa que não me serve para nada, mas eu paguei por ela. Então, se eu devolver a garrafa e eu receber o dinheiro da garrafa, a cerveja que eu vi, ou o sumo, fica mais barato, porque eu não tenho que pagar por uma coisa que não preciso. Eu não sou obrigado a comprar uma coisa que não preciso. E ainda existem algumas garrafas que estão a comprar, ou de cerveja, por imposição legal, porque por vontade das grandes superfícies isto não existiria, porque basicamente obriga as grandes superfícies a receberem de volta as garrafas como vasilhão, ou voltar, e a cerveja em garrafa é, neste caso, um exemplo que eu encontrei a 24% mais barata do que a outra. E isto é muito importante. Isto torna a separação de materiais para a reciclagem muito mais eficaz. Vocês, se algum dia visitarem uma central de reciclagem, de triagem portanto, um tipo 1, o pet é tipo 1, portanto, tens de pegar todo o plástico tipo 1 e reciclar para ser plástico tipo 1 outra vez. Isto é reciclar. Se temos plástico no estirado, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o que nós produzimos é um produto de uma qualidade inferior que já não é reciclar. É o que se chama downcycment. Não sei se é tradução em português, mas basicamente é degradar a qualidade do produto. Então, isto é feito literalmente assim à mão. Ou seja, veio o material todo dos ecopontos amarelos e depois as pessoas estão à mão a escolher o que lhes parece ser material do mesmo tipo. Isto não é viável. Isto não é economicamente viável. Agora imaginem que eu vi uma garrafa de água plástico, vinham a um restaurante ou a uma grande superfície a um supermercado e entregavam a garrafa. Elas eram todas guardadinhas nas graves. Aquilo é entregue para reciclagem e não há este trabalho. Portanto, este trabalho para separar não existe. Desaparece. E então a reciclagem torna-se muito mais eficiente e mais eficaz e mais viável. Neste momento reciclar não é viável. O plástico. Por isso é que se continua sempre a produzir cada vez mais plástico. Porque é muito caro. E, portanto, a minha principal preocupação e motivação foi o lixo marinho. E a solução estará reparável combate 4 dos 10 tipos de lixo marinho mais comuns que encontramos nas nossas frases. Combate as tapas de garrafa que é o segundo. Combate as garrafas de plástico que é o quarto. Combate as garrafas de vidro que é o sétimo. E as latas de vidro que é o novo. Portanto, com a implementação desta lei 4 dos tipos de plástico pelo menos deixarem de ir parar ao mar. E vida, neste caso. Portanto, nós só precisávamos de legislação em Portugal como já foi criada nos outros países. E foi isto que eu tentei fazer. E vou dar aqui... A lei já foi aprovada. Não sei se vocês sabiam. Provavelmente não sabem porque ela não se vê em prática em lado nenhum. Mas o caminho foi este. Portanto, em 2012, faz 10 anos agora, escrevi um manifesto. Portanto, um documento em que eu apresentava qual é que eram as vantagens e qual é que era a razão para nós termos uma política de estar a reparar lá em Portugal. Apresentei a vários amigos meus, apresentei a outras pessoas que eu conhecia, comecei a tentar estudar acerca do assunto, com a informação que ia encontrando. não foi fácil de encontrar. E fui melhorando este documento. E depois, em 2015, houveram eleições e eu enviei o documento para todos os partidos políticos. Eu, digo eu, nós. Já eram várias pessoas que me ajudavam. E houve um partido que integrou esta proposta no seu programa eleitoral que foi o PAN. E então foi pedido em 1955, na altura não tinham nenhum deputado eleito, integraram isto no seu programa eleitoral. E em 2018, portanto, seis anos depois, o PAN apresentou o projeto de lei para a implementação da tara recuperada e em 2018, portanto, há dois anos, em outubro de 2018, a Assembleia da República aprovou a lei nº 69, barra 2018, denominada Sistema de Incentivo à Devolução e Depósito de Embalagens de Bebidas em Plástico, Vidro, Metais Ferrosos e Aluminium. Ok? Missão cumprida? Não. Portanto, a lei existe desde 2018, caso vocês não saibam. Ok? Portanto, após seis anos de trabalho voluntariado, a missão de voluntário não está cumprida. O projeto de lei, no artigo 23, apresentava como meta um projeto piloto até final de 2019, para ver como é que isto corria, com uma série de criação de máquinas destas. Atenção que isto não tem que haver as máquinas. As máquinas são só isto dá para fazer à mão. Nós já tivemos sistemas de TARA anteriormente, antes de haver qualquer tipo de máquinas. Para que já foi dividido. E, portanto, dizia que até em 31 de dezembro é implementado um sistema de iniciativo e que o senhor todo contente quando vi a primeira máquina em Leiria a pôr ali umas garrafinhas pensar que isto ia no bom caminho. E depois, dizia que até a partir de 2022 é obrigatória a existência do sistema de depósito de embalagens de bebidas em plástico, de vidro, metais, ferrosos e alumínio com depósitos não reutilizáveis. A partir de 1 de janeiro de 2022 hoje é dia 20 de março de 2022. Onde é que está este sistema? Portanto, após 10 anos de lotariado, a lei foi apenas mais um passo, um passo importante, mas foi apenas mais um passo. E então, isto começou por ser uma ideia mais ou menos solitária ou de um conjunto de pessoas que tentámos implementar ao poder ser um tempo de Portugal. Felizmente, cresceu para algo maior e então houveram uma série de organizações que criaram um manifesto, não um manifesto, uma petição e uma delas é a Siena, que é uma organização ambientalista à Algarvia, que juntou-se a outras organizações e lançámos aqui em Peniche, ou eles lançaram em Peniche, uma petição chamada Amar e Mar a Ousar e Recuperar pela Saúde dos Nossos Oceanos e exige estar a recuperar. Portanto, se ainda não o fizeram, agradeço que assinem a petição. Portanto, isto são os cidadãos a pedirem, apliquem a lei. A lei existe, não é para estar só no papel. e também ao longo destes 10 anos fizemos contributos por outras leis, como a lei 88-2019, que é denominada redução do impacto das pontas de cigarro, charutos ou de cigarro no meio ambiente, em que basicamente há uma lei de 2019 em que diz que é aplicada uma multa a quem atirar a viata de cigarro para o chão. Acho que basta ir em qualquer lado e continuar tudo a ser viata de cigarro no chão e as multas não são aplicadas. A intenção que aqui a ideia não é andar a multar pessoas. A ideia é... A lei não diz só isto, ok? A lei diz que todos os estabelecimentos têm que ter seis erros à porta, que é uma coisa que faz sentido, não é? E diz que as pessoas devem ver ações de sensibilização, não acontecer, quer dizer, é mentira, não aconteceram, estou a ser... Nós aqui em Peniche até tivemos ações de sensibilização, mas, por exemplo, em Lisboa não há. E a quantidade de beatas de cigarro que são tiradas para o chão em Lisboa por dia devem ser equivalentes às que são atiradas em Peniche por ano. Aquilo são rios de beatas de cigarro. E a lei também 76 de 2019 esta aqui determina a não utilização e não disponibilização de louça de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e ao vidas e no comércio retalho. Portanto, é uma lei de 2019 e basicamente não há descartáveis na restauração. Como vocês podem ver, estar todos sendo descartáveis, ainda há agora infelizmente haveria um Burger King em Peniche e vocês podem ver que vai continuar a usar descartável quando é proibido por lei. Mais uma lei que existe. Portugal tem leis espetaculares só que não são aplicadas. Mas pronto, cada um faz o seu papel e estas duas leis foram aprovadas pela Assembleia da República e a Assembleia da República fez o seu trabalho. Existem outras propostas ecologistas que nós propomos e gostava que fossem impulsionadas. Claro que isto é feito no meu tempo livre e no tempo livre de muitas outras pessoas. Mas, por exemplo, a proibição de largadas de balões e lanternas chinesas para a redução de resíduos. Não faz sentido fazer largadas de balões. Quem limpa as praias sabe que nós estamos sempre a apanhar balões porque os balões são tão lindos a voar e depois acontece o que é que os balões rebentam e quando rebentam o que é que acontece? Caem! Como é que... Eu já vi a coscolas a fazer a largada de balões. Isto são coisas completamente absurdas que por força de lei têm que ser proibidas. Os grandes eventos sem copos de plástico, por exemplo, é tão... Desculpem, sem copos descartáveis é tão simples. Entra-se num evento, damos uma garrafa a um copo e vamos enchendo o copo. E no fim, recebemos ao matar aquele copo e no fim entregamos o copo e recebemos o dinheiro. Isto é tão simples e tem que ser obrigatório por lei também. A redução da utilização de xerovite e atividades pescatórias isto é uma coisa que aqui em Peniche é uma situação que nos afeta muito. Para a apresentar o xerovite as caixas de refrigeração não têm que ser em material tão degradável. Podem ser feitas de xerovite mas podem ser cobertas de plástico rígido. São mais caros produzidos é verdade mas ao longo de uma série de anos de atividades aquela caixa pode ser reutilizada e as outras de xerovite partem-se. Portanto, mais vale comprar material que seja reutilizado durante muito tempo do que estarmos sempre a comprar coisas que só fazem lixo e acabam por si mais caras. Vocês não achem que fazem xerovite estragado para nos ajudarem quem compra o material faz a xerovite que se estraga que é para nós termos de estar sempre a comprar. Portanto, por força de lei devia haver medidas de modo a implementar a utilização de materiais reutilizáveis na pesca. A colocação de bebedores por exemplo à frente das casas de banho públicos pelo menos. O espaço público põe-se um bebedor se há bebedores as pessoas não precisam estar sempre a comprar árvore engarrafada. A inclusão de legendas em inglês nos ecopontes é verdade. Os ecopontes não têm legendas em inglês. E nós temos uma população em Lisboa nós temos 30 milhões de pessoas de população flutuante. Portanto, nós somos 10 milhões e temos 20 milhões de turistas que mesmo que queiram não conseguem separar o lixo porque os ecopontes não têm legendas em inglês. Isto é tipo parece uma coisa estúpida, absurda. Como é que não tem? Não tem. Pronto. Criação de um programa nacional de formação e educação ambiental para professores no ensino obrigatório. Isto tem melhorado imenso mas era muito importante formar os professores para que os professores os professores, por exemplo não são só os professores confundem reduzir com reutilizar com reciclar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, reciclar é o pior caso possível. Quando dizem uma criança para fazer alguma coisa com o material que tem em casa por exemplo canafes de plástico a criança está a reutilizar não está a reciclar. Ok? Quando dizemos a alguém para usar uma gafa deixa está a reduzir e usa-se a palavra reciclagem para tudo porque festa que foi mais impulsionada que a sociedade com dever que é uma sociedade privada de embaladores de plástico para o caso para o caso de vocês não se adentro A criação de um estacionamento seguro para bicicletas nas estações de transportes por exemplo isso era muito importante para reduzir a nossa para passarmos a usar bicicletas e a criação de um serviço único para a denuncia de litros ambientais portanto nós quando vemos alguém fazer algum crime ambiental nós nem sabemos onde é que a vemos denunciá-lo porque a GNR manda-nos para a agência portuguesa do ambiente a agência portuguesa do ambiente manda-nos para a PSP mas por ali e o cidadão acaba por a culpa a culpa nem sequer é nem é morre solteira nem sequer é iniciado o processo porque boicotam-nos esse direito o que é que é importante fazer limpar e tocar eu fui buscar o nosso blog de estar recuperado por exemplo a limpeza feita em 2015 pela escola secundária de Peniche que eu continuo a fazer é importante fazer divulgar materiais de sensibilização e ecológica o tarrooperável.org tem quase 182 artigos eu fico impressionado com este número porque fomos aos poucos criando estes artigos que não existiam em português sobre mais diversos tipos de assuntos tem jogos explica o que é explica os diversos tipos de plástico sensibiliza para as viatas de cigarro para imensas coisas estes artigos vocês podem reutilizar podem divulgar podem usar em aulas este artigo aqui que eu publiquei há pouco tempo já gosto eu não sou ambientalista não sou engenheirante do ambiente eu não sou advogado eu não sou deputado eu sou informático ok? eu sou uma pessoa que gosta do mar e decidiu fazer alguma coisa e foi engraçado convidaram para publicar um artigo que eu publiquei há pouco tempo portanto é o que está mais atualizado na revista da ordem dos advogados que teve um número que se chama de sensibilidade de sensibilidade da última fronteira portanto é o número todo do boletim da ordem dos advogados sobre este problema que agora parece cair no esquecimento outra vez da sensibilidade e em particular do sensibilidade dos mar e há aqui um artigo que resume basicamente a estar a referável com as suas vantagens qualquer pessoa pode ir a uma escola contar uma história há aqui uma série de livros vou ter vocês aqui alguns temos este conselheiros de pessoas biáticas que vocês podem imprimir existem estes livros para crianças e dizem eu não sou mentalista não sou social mas faz mal alguma escola contar uma história voluntariem-se para ir fazer isto estou aqui no jardim de infância de óbvios para contar uma história para a turma dos meus filhos os miúdos sabem imenso já e ainda aprendem mais e depois levam esta informação para casa recomendações que eu estou a partilhar convosco para ações de cidadania seja um controle lixo marino seja ambiente de lixo seja o que for primeiro muito importante documentar quando vocês veem alguma coisa seja bom seja mal tirem uma fotografia façam um vídeo escrevam um texto nós temos um supercomputador multifunções no bolso e só usamos para fazer disparatos nós vemos uma cor que serve para tanta coisa e nós usamos a maior parte do tempo fazer coisas completamente inúteis para a sociedade e até para a nossa própria vida vê uma embalagem de 1980 tirem uma fotografia à embalagem de 1980 mostrem às pessoas estão a ver o que é isto não são histórias foi eu que vi porque nós na televisão cada vez mais tornamos desconfiados pelo que parece lá mas se for eu a mostrar a um amigo meu a dizer olha estão a ver está aqui uma embalagem de 1980 as dunas do Baleale estão cheias de plástico que foi despejado lá ao longo dezenas de anos agora com o vento as dunas como estão sempre em movimento vocês veem o que eu chamo de lixo vintage ou seja vocês vão lá e começam a ver hoje encontrei um garfo veem que foi é lixo doméstico que saiu da casa das pessoas foi enterrado ali e agora o lixo orgânico já desapareceu todo então vocês conseguem ver muitas embalagens de vinagre daquelas antigas pronto só estava o plástico basicamente é isto e não sei o que vai ser muito grande mas é complicado depois uma coisa muito importante que é publicar ou seja é muito importante nós formos publicamente aquilo que descobrimos e que achamos e aceitarmos as críticas que podemos receber com isto isto é muito importante porque só assim é que conseguimos melhorar porque às vezes as pessoas têm medo da reação dos olhos eu vou se comentar o equipe de tempo ok está controlado temos um bocadinho de medo da reação porque eu não sou especialista em reciclagem quando mando um habitat acerca da reciclagem por exemplo acerca dos ecopontos eu aceito que alguém me deu uma justificação para os ecopontos não terem as legendas em inglês agora e se fizer sentido claro aceito isto e até posso retirar o meu ponto de vista ou afinal agora é muito importante nós formos que é para as pessoas que sabem mais nos ajudarem e as que sabem menos aprenderem connosco uma maneira que eu gosto também porque estou habituado a escrever é escrever um manifesto ou seja primeiro vou-me convencer a mim próprio que isto é uma boa ideia depois vou tentar convencer os outros e vou ouvir e isto ajuda-nos a cimentar as nossas ideias depois disseminar por exemplo em eventos como este que eu esqueci muito de agradecer mas agradeço imenso o convite por estar aqui hoje nas redes sociais atenção que não é não há agraviar lá nas redes sociais é uma pessoa partilha olha está aqui atenção que deve-se publicar por exemplo num website que é uma rede aberta e deve-se disseminar nas redes sociais redes sociais são para disseminar para publicar tem que ser em redes abertas ok Facebook é uma rede privada detida por uma empresa norte-americana ok não nos vamos iludir com isto portanto nós devemos publicar de forma em redes de acesso público e disseminar nas outras onde nos for possível fazer muito importante focar no objetivo e não no caminho por acaso esta ideia de estar recuperável até originou uma lei e até era uma boa ideia mas o objetivo era reduzir o plástico para reduzir o lixo marinho um objetivo era este e comecei a pensar como é que havia de fazer isto e esta ideia de estar recuperável ajuda mas ao longo do tempo comecei a pensar ajuda mas não resolve o caminho não é este o caminho é usar muito menos plástico é reduzir o descartável não é reciclar o descartável portanto a estar recuperável ajuda imenso a reciclar o descartável nós temos é que reduzir o descartável mas pronto um passo cada vez depois não antagonizar ou seja não são não é não são as pessoas que produzem plástico que são que são os nossos inimigos quer dizer produzir plástico faz falta também todas as pessoas do seu ponto de vista portanto nós não devemos criar inimigos devemos ouvir os pontos de vista das pessoas e tentar encontrar consenso encontrar algo que seja melhor do que o estado que nós estamos agora e muito importante não partidarizar ou seja se o meu objetivo é reduzir o lixo marinho eu não quero saber qual é o partido não quero saber qual é a força se eles querem reduzir o lixo marinho eu estou com eles se a Coca-Cola que é o maior produtor de plástico do mundo se fizer alguma coisa para reduzir o lixo marinho pronto eu sei que vocês produziram plástico mas se quiserem meter aqui um montão de dinheiro para limpar as praias pronto ótimo sejam bem-vindos não deixam de estar a mandar plástico para lá eu abosso plástico mas ao menos estão a tentar fazer um mal menor e há um slogan da Associação Portuguesa de Lixo Marinhos o modo deles é o Juntos por um Mar sem Lixo ou seja nós quisermos andar depressa vamos sozinhos isso foi o que eu fiz que eu estava a recuperar sozinhos em trás mas queremos ir hoje temos que ir juntos e quando eu comecei às vezes vamos sozinhos subimos só uma pessoa mas quando eu comecei não haviam muitas iniciativas de combate ao lixo marinho então começaram a haver muitas iniciativas e neste momento nós estamos num momento em que já existem iniciativas a marxas ou seja nós temos que começar cada um quer ter o seu logotipo a sua minha organização nós temos agora começar a juntar esforços e podemos continuar a manter a nossa identidade mas temos que juntar esforços porque o problema que nós estamos a tentar resolver é muito grande para cada um tentar resolver sozinho uma coisinha ou seja se temos uma pequena organização que está a limpar o lixo outra pequena organização está a limpar o lixo outra pequena organização está a limpar o lixo da praia mas vale juntarmos estas todas e vamos reunir esforços e temos já organizações que trabalham a diversos níveis como a Siena a Zero a Quercus Brigado do Mar Mar Meu são organizações que nós devemos tentar também pelo menos apoiar e aprender com eles porque já estão cá mais tempo do que nós eu quando conheci a Brigada do Mar existem desde 2007 eram 7 pessoas quando começaram eles hoje em dia é assim se eu tenho uma tarde para dar eles com a maneira como têm aquilo organizado com os patrocinadores que têm com o conhecimento que têm de limpeza de praias eu numa tarde consigo limpar 10 vezes mais do que se estiver sozinho a apanhar o lixo a maneira como está sistematizado vão a uma limpeza de praia da Brigada ao Mar só para ver se querem fazer na vossa organização é pá ótimo mas vão ver como é que eles fazem é eles nós no fim de quando somos todos voluntários o simples facto de termos a autorização para iremos com os moto-quadros permitem que nós largemos as equipas em vários partos da praia e vamos limpar a pá nós fazemos a limpeza da Baía de Grande são 20 e tal quilómetros estamos aqui numa semana e portanto é que permite largar equipas 3 ou 4 pessoas que vão em linha limpante aqui peniche a lixo vocês não imaginam como é que aquilo é em Grande com a passagem dos barcos aquilo é tudo é milhas de gás é luz florescentes é resíduos hospitalares aquilo é tudo naquela desgraçada daquela baía e então basicamente largam as equipas e depois nós vamos apanhando o lixo vamos em sacos fechamos e vamos sendo largados sempre em frente ao fim do dia vemos com os meios mecânicos com os motos e apanhamos o lixo todo uma vez é sistematizado o que é que é preciso é preciso ter as motos é preciso pagar o combustível para as motos é preciso ter a autorização da capitania e isto tudo requer algum nível de organização que se formos sozinhos é mais difícil pronto e para conseguir alguma coisa como tudo na vida é preciso ter um nível de persistência quase uma obstinação porque é difícil o nosso trabalho acho que o trabalho de ninguém aqui é este temos nossas perfeições portanto tem que ser no tempo livre vem fazer um bocadinho e depois nós muitas vezes quando vemos o trabalho das outras pessoas parecem que o trabalho dos outros é assim mas quando começamos a fazer o trabalho deles afinal é muito difícil e é basicamente o que nós temos de fazer é ir persistindo com os recursos que temos só tenho meia hora para limpar a praia só tenho meia hora numa semana para ajudar neste problema o que é que eu posso fazer moro longe da praia olha apanho lixo à porta da minha casa estou muito tempo à frente do computador para ter informação na internet vou à praia fazer certo posso apanhar o lixo diretamente na praia alocamos um bocadinho da nossa vida e fazemos o que pudermos durante o tempo que for preciso portanto para finalizar se quiserem fazer alguma coisa agora ou hoje de infetir assinem a petição e passem a palavra muito obrigado pela atenção não sei se querem colocar alguma questão eu por acaso vou dar isso há uns anos portanto o esferovite foi o esferovite não é reciclável mas hoje o esferovite é como foi a expo 98 e eu fui lá e que havia da marca Sony lá depois para a reciclagem do esferovite e havia ali o porto de pesca aquilo era empágame que havia lá porque um dos bons por causa o outro mais mais novo mas aquilo andava lá com o vento de todo o lado e para cá se trouxeram os clientes fui à pasta e mar entreiá lá e eu naquela altura até estava lá com o Luís de Almeida e para dele telefonou e ia agradecer porque eu dei lá o esferovite lá em inglês e ele naquela altura na expo 99 fez justamente 20 mil contos que eram contos um bocado e ele comprou essa maconha e disse eu estou com o esferovite na verdade era isto comprou logo disse portanto mas uma coisa é era através do ácido cítrico se eu não estou em erro se calhar há ácido cítrico mais artificial se não se falar dos limões dos varandres presumo eu não sei que eles pegam naquilo naquilo e depois é misturado com o ovo portanto não é na íntegra pegam naquilo aquilo fica uma massa que posteriormente é incorporado no ovo mas agora falou de outros conhecia eu também na minha área não é que outros pensiam que realmente não é não é se eu ouvi um revestimento isto